E então, Luiz, é possível ter um computador hoje sem medo de ter os dados de banco, os dados pessoais roubados? É verdade, Adriana. E hoje em dia, com essa praticidade que a tecnologia oferece, todo mundo acessa banco, o site do banco, faz milhões de transações pela internet, sem saber aí os riscos que a gente corre no dia a dia, muitas vezes por não se preparar, por não se proteger. E é exatamente sobre isso que a gente conversa agora com o Leandro Nunes, cientista da computação. Em primeiro lugar, Leandro, bom dia. Bom dia. Quer dizer, é uma coisa complicada, né? A gente se vê aí com duas portas. Uma que é a tecnologia, o que ela oferece, e a outra em relação aos perigos. Qual porta abrir, na verdade, para se sentir um pouco seguro? Isso, a internet é um espaço público e, como todo espaço público, ele requer cuidados para transitar nesse ambiente. Da mesma forma que nós não divulgamos nossas fotos pessoais na rua ou para qualquer pessoa desconhecida, nós não podemos fazer isso na internet. Só um minuto, Leandro, você falou uma coisa importante. Adriana, todo mundo hoje tem aquele negócio de site, de relacionamento, aí coloca foto, coloca informação da família. Isso não é bom não, né? Não, não, não. Pelo contrário, isso é perigoso, né? Quanto menos informação você disponibilizar na internet, melhor. Então, da mesma forma que a gente não anda com uma placa, né? Divulgando o nosso endereço, aquilo que a gente gosta de fazer, os locais que nós frequentamos, o local onde a gente trabalha, a gente não pode divulgar essa informação facilmente na internet, porque ela pode ser utilizada para prejudicar as pessoas. Então, tem que ter bastante cuidado. Tem o Twitter também, que é uma rede, as pessoas colocam, estou em tal lugar. Inclusive, tem aplicativos do próprio telefone que fazem isso. Também não é uma boa coisa, não. Acho que até eu, Adriana, fazia isso, eu não vou mais fazer. Isso. Quanto menos informação você divulgar, de onde você está, ou os locais que você frequenta, melhor. Porque isso, como eu disse anteriormente, pode ser utilizado por um sequestrador, por exemplo, e você vai se prejudicar. Então, é bastante perigoso divulgar informações pessoais na internet. Antivírus no computador, continua sendo aí uma boa ferramenta para se proteger? Com certeza. O antivírus, outras técnicas de segurança, por exemplo, se você vai realizar transações financeiras na internet, você tem que ter cuidado a divulgar essas informações, verificar se o site realmente é um site confiável, verificar se existe o cadeadozinho, né, quando você acessa esse tipo de site que realiza transações financeiras, e verificar se existe o HTTPS, né. Você navega, quando você navega em sites que realizam transações financeiras, essa navegação tem que ser feita no ambiente seguro, e esse ambiente seguro é o HTTPS. Luiz, Luiz, e só uma perguntinha. Tem muita gente que fala para a gente ter cuidado, né, Luiz, em relação aos e-mails. Mas nos sites também é possível pegar o tal vírus que pode comprometer os conteúdos do computador? Vamos perguntar isso agora para o Leandro. A Adriana quer saber se também nos e-mails, né, a gente, eles podem rastrear aí a gente, utilizando os e-mails, colocando informações. Tem como se proteger também no e-mail? Existe algum sinal, alguma coisa que a pessoa pode olhar? Não, tem alguns sites, como você falou, tem cadeado, tem, né, alguns recursos. O e-mail também? O e-mail tem o antivírus, o próprio e-mail, mas ainda assim você tem que ter cuidado ao abrir os e-mails, né, verificar se a informação que está sendo prestada ali naquele e-mail. É de uma pessoa que você conhece, se não for de uma pessoa que você conhece, evite abrir o e-mail. E mesmo sendo de uma pessoa que você conhece, às vezes os spams e os criminosos utilizam nomes de pessoas que você conhece para colocar informações que vão lhe prejudicar. Então, não abra links que você possa executar, programas executáveis, programas que vão tornar seu computador vulnerável aos ataques. Então, tem que ter cuidado. E links também, né, as pessoas às vezes têm links tentadores, assuntos, fotos suas em tal lugar. É de parro. Com certeza, e também, né, milhões, ganhe 100 mil em uma hora, não existe isso. Você tem que ter cuidado ao abrir esses e-mails e cuidado ao navegar. Então, e um conselho também vai para os pais, né, da mesma forma que os filhos, você tem cuidado com seus filhos. Ao sair à rua, tipo um horário para sair, um horário para chegar, você tem que acompanhar a navegação dos seus filhos também na internet. Então, isso é mais um conselho que é importante os pais seguirem. Adriana, em meio a tantas notícias como você acabou de falar, invadindo os sites do governo, os sites no tal e tal, quer dizer, a gente ouviu até uma palavra nova, eu fiquei até em dúvida, a gente estava conversando durante a manhã, não foi, Adriana? Olha, que diacho, ai meu Deus, eu não posso nem falar assim, né, mas o que é cracker e o que é hacker? Porque fica todo mundo na dúvida, a gente achava antes só existia o hacker e agora parece termo novo, cracker. O que é isso? O hacker é uma pessoa que dá uma solução inteligente para um problema complexo, né? Então, para dar essa solução inteligente, o hacker precisa ter informações e ter um conhecimento técnico bastante apurado. Da mesma forma que o cracker, ele tem esse conhecimento apurado, entretanto, ele utiliza esse conhecimento para prejudicar as pessoas. Para roubar senhas de banco, para roubar número de cartão de crédito, para obter informações pessoais das pessoas. Então, o cracker é um hacker do mal, vamos dizer assim. E todos nós estamos aí, sei lá, a gente está, todo mundo pode ser uma vítima desse cracker? Com certeza, todos nós estamos vulneráveis e por isso a gente tem que tomar esses cuidados, essas dicas para se prevenir. Então, atenção, olho vivo todo mundo, né? Isso, Adriana, para poder não se tornar mais uma vítima desses piratas da internet. Muito obrigada, Leandro, pela sua participação, pela entrevista. Um bom dia. Voltamos, é com você, Adriana. Obrigada.